...eleições 2020, a primeira live do Brasil presencial para conversar com os pré-candidatos que pretendem gerenciar a cidade de Sorocaba a partir do ano que vem. É uma oportunidade importante essa, quero agradecer o convite do meu amigo Alex Ruivo, parabenizar toda a sua equipe que está aqui, os pré-candidatos, as pessoas que acompanham no portal do Sorocabanices, portal muito bacana, e no canal também do YouTube do Alex Ruivo. Quero agradecer demais a oportunidade, prestar condolência e total solidariedade com as 298 famílias de Sorocaba que perderam entes queridos. Nós estamos caminhando para 300 mortes na cidade, milhares de pessoas contaminadas. Mais uma vez, a Sorocaba enfrentando uma pandemia. Já enfrentamos uma no final do século XIX, em 1898, que foi a febre amarela, que acometeu quase mil sorocabanos na época, a cidade tinha 15 mil habitantes, foi terrível. Muitos heróis surgiram naquele momento. Depois enfrentamos a gripe espanhola, em 1917. A meningite também afetou demais Sorocaba no início dos anos 70, no governo da ditadura militar, e agora enfrentando o coronavírus, uma pandemia terrível. E o pior de tudo, viu Alex Ruivo, a comunidade que acompanha aqui, é saber que nós poderíamos ter minimizado em muito as vítimas do coronavírus em Sorocaba. Se tivéssemos tomado as medidas necessárias, lá, quando a empregada doméstica faleceu no Rio de Janeiro, a primeira vítima do Brasil, uma empregada doméstica, sua patroa tinha acabado de chegar da Itália, se nós, naquele momento, tivéssemos tomado as medidas necessárias em Sorocaba, a situação poderia ser bem diferente para nós. Então, ficam aqui minhas condolências. Perdi alguns amigos durante essa pandemia, e, infelizmente, nem velório nós pudemos fazer. E, para quem não sabe, os primeiros resquícios da civilização humana são as urnas funerárias, porque celebrar os mortos, aqueles que nos deixaram, é uma atividade inerente à condição humana. Infelizmente, nem isso foi possível fazer, por conta das condições sanitárias e de distanciamento social imposto pela pandemia. Dito isso, Alex, nós temos aqui alguns desafios importantes que nós vamos ter que deslindar ao longo desse processo eleitoral em Sorocaba. O primeiro deles é enfrentar a pandemia. Infelizmente, mesmo com o surgimento da vacina, a situação vai estar colocada para nós ainda no ano que vem. Não só do ponto de vista da vigilância epidemiológica, mas, sobretudo, os efeitos econômicos e sociais que vão recair sobre a Prefeitura de Sorocaba. O segundo é recompor a autoestima do povo de Sorocaba. Porque, infelizmente, na última eleição, nós tivemos um grupo político que ascendeu à frente da Prefeitura, marcado por uma eleição, onde uma indústria da fake news foi construída, e que fez com que a gestão inteira do Crespo à frente da Prefeitura de Sorocaba fosse marcada por escândalos. E não sou eu que estou dizendo. O Ministério Público Estadual chegou a acusá-lo de chefiar uma quadrilha à frente da Prefeitura. E o que me espanta é vir aqui hoje, nessa primeira reunião importante para discutir o futuro de Sorocaba, uma cidade que foi fundamental, inclusive, para articular a União do Brasil, do ponto de vista econômico, quando nós tínhamos aqui as feiras de Moares, que estabeleceram laços culturais e econômicos entre o Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Uma cidade que é hoje centro administrativo de 27 municípios, uma das regiões mais importantes economicamente do Brasil, sem contar a questão política. E tem candidato que não vem aqui, eu acompanho a vida política de Sorocaba bem desde o governo Paulo Mendes, ativamente. E não me lembro de pré-candidato, que não está à frente da Prefeitura, fugir de debate. Quero lamentar aqui a ausência, por exemplo, do Manga, o Pupiro do Crespo. O que ele está com medo do quê? E a ausência também da Jaqueline, ou seja, os dois que faziam parte da Prefeitura e que não estão nessa importante reunião, Alex. Porque quem não vem expor o seu pensamento, as suas ideias, as suas propostas, desrespeita a cidadania, desrespeita a democracia e desrespeita o cidadão sorocabano. Quem é Raul Marcelo? Eu sou um latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vim do interior. Fui do movimento estudantil, fiz colégio técnico, fiz análise sistema na FATEC, cursei direito, atualmente estou com a matrícula trancada no curso de mestrado em economia por conta da pandemia. Fui professor da rede pública nos anos 90, depois vereador em Sorocaba por seis anos e deputado estadual por dois mandatos. Alex, nós vamos ter que retomar essa ideologia no Brasil do desenvolvimento. Infelizmente, nós perdemos ela. O Brasil hoje é um país que não cresce do ponto de vista econômico. Sorocaba já cresceu a um ritmo chinês nos anos 2000. Crescimos uma média de 10% do PIB da nossa cidade ao ano. Infelizmente, nós perdemos isso no último período. E perdemos por quê? Porque o motor do desenvolvimento e o motor do crescimento econômico é o consumo das famílias. E as famílias em Sorocaba, como no Brasil inteiro, hoje estão endividadas por conta de uma política de crédito que não beneficia o consumo. Então, o que nós vamos ter que pensar em Sorocaba? De um lado, estimular e retomar a capacidade de consumo das famílias com políticas sociais fortes e com intervenção, inclusive, do PROCON. Tem muitas capitais no Brasil que estão fazendo renegociação da dívida das famílias, que isso é uma questão importantíssima. Posso citar algumas aqui. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o Maceió também tem feito muito. Então, isso precisa ser feito. E o segundo ponto é você ter um modelo de desenvolvimento, porque país que não tem indústria é país pobre. Não tem nenhum país no mundo sem indústria que é rico ou que tenha alcançado um bem-estar para o seu povo. E aqui em Sorocaba, infelizmente, nós temos perdido plantas industriais no último período. E hoje, como nós somos sede de uma região metropolitana, nós vamos ter que retomar, dentro do Conselho de Desenvolvimento, essa discussão. Como é possível fazer isso? Com incentivos fiscais, com parcerias com as universidades, estímulos às startups. Você tem uma cesta de possibilidades. Agora, tudo isso a partir de um entendimento de que o Estado tem que fazer essa intervenção. Porque, infelizmente, o mercado, por si só, não consegue resolver essa questão. Porque, se conseguisse, nós estaríamos em outro plano hoje no Brasil, porque nós temos uma sucessão de governos. Tanto o governo Crespo, quanto o governo estadual e o governo federal do seu Jair Bolsonaro, eles têm uma visão de que o mercado consegue caminhar por si só e não é essa a realidade hoje no nosso país. Então, a prefeitura tem que intervir, intervir ativamente, oferecer incentivos fiscais, terrenos, linhas de crédito. Nós podemos ter, sim, um entendimento na prefeitura de parceria com os bancos públicos, para poder ter linha de crédito para as empresas que estão surgindo, porque a mortandade de empresas que têm um ano, dois anos, é muito grande no Brasil. Então, são possibilidades que estão colocadas. Agora, o desenvolvimento, ele é importante, mas ele deve vir acompanhado do bem-estar. Porque o Brasil é a oitava economia do mundo, mas é o segundo país mais desigual do planeta. Nós só perdemos para o Qatar em matéria de desigualdade. Aqui no Brasil, uma família pobre demora 200 anos para atingir a renda média, enquanto na Dinamarca são apenas duas gerações. Então, o desenvolvimento tem que estar casado com essa outra ponta, que é a distribuição de renda e a igualdade social. Perfeito. Uma pergunta que é a pedido, inclusive, dos empresários da zona industrial. Qual é o projeto que você tem ali para a zona industrial da cidade de Sorocaba? Então, primeiro que nós temos que ser muito realistas. A situação fiscal da cidade não está fácil. Nós estamos tendo aí, para os otimistas, nós vamos ter, no ano que vem, uma queda na arrecadação de 100 milhões de reais para os pessimistas e aproximadamente 300 milhões de reais. Então, numa situação como essa, de caos financeiro, que é disso que se trata, nós tínhamos 50 mil desempregados em janeiro. Esse número, possivelmente, vai dobrar para o ano que vem. Só para o pessoal ter uma ideia, nós temos hoje em Sorocaba 135 mil irmãos nossos que, para comer, beber, vestir e comprar remédio, precisam da ajuda emergencial do governo, que é os 600 reais que nós, inclusive, conquistamos no Congresso Nacional, porque a proposta do Bolsonaro era apenas 200. Então, um cenário de muita dificuldade, de perda de empresas, sobretudo para a China, nós vamos ter que juntar o setor empresarial de Sorocaba para poder pressionar, sobretudo, os bancos públicos, para que nós possamos ter linha de crédito razoável, porque o setor empresarial também está todo endividado. A quebradeira em Sorocaba é uma coisa extraordinária. Marcelo, pensa alguma coisa com a questão do Pacto Tecnológico de Sorocaba? O que fazer com ele? Olha, infelizmente, virou um elefante branco e dói muito no meu peito isso, porque eu sou da área da tecnologia, eu fiz colégio técnico e análise do sistema na FATEC. Nós tínhamos em Sorocaba um projeto muito bonito, que era o projeto do Sabe Tudo, com o Instituto Pérola, inclusive, ex-alunos, colegas meus da FATEC, que montaram, Jorge Proença e muitos outros. Chegou a passar pelo Sabe Tudo mais de 35 mil jovens de Sorocaba. Isso tudo se perdeu na última eleição, esse tema até foi debatido. O Crespo assumiu o compromisso de retomar o Sabe Tudo e hoje virou foco de dengue o Sabe Tudo de Sorocaba. Então, nós precisamos retomar o Sabe Tudo, conectar o Sabe Tudo com o parque tecnológico, abrir o parque tecnológico para as startups, as pequenas e médias empresas, chamar as empresas de tecnologia, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem pouco incentivo às nossas empresas, nacionais de tecnologia. Estabelecer dentro do próprio parque tecnológico uma coisa que a China tem feito muito, você ter gerente de banco para estabelecer linha de financiamento, poder público intermediando tudo isso. A saúde é o grande problema nacional nesse momento, o grande problema de Sorocaba. Nós tivemos uma descontinuidade em matéria de gestão na prefeitura, Alex, que foi muito ruim, com esse negócio de entra Crespo, vem Jaqueline, entra Manga, volta Crespo, vem Jaqueline. Foram quatro anos muito conturbados em Sorocaba em matéria de gestão, e a saúde foi a área que mais sofreu. A saúde em Sorocaba tem um conjunto importante de servidores públicos, nós temos uma rede básica de saúde bem distribuída, precisa equipar melhor os postos de saúde para que tenham resolutividade, e nós precisamos cumprir o que está na lei do SUS. O que diz o SUS? Entre os seus princípios, tem um lá que é muito importante, que é o princípio da cura e da prevenção, que é a ideia da integralidade da saúde pública. Nós precisamos avançar bastante na cura, sobretudo na infraestrutura dos nossos postos de saúde, precisamos em Sorocaba universalizar o PSF, que é o Programa Saúde da Família, Infelizmente, essa importante função de atenção à saúde pública, ela foi interrompida em Sorocaba, e nós estamos pagando preço com isso, com o coronavírus. Porque o centro da abordagem do coronavírus é a questão hospitalar, sim, a ampliação dos leitos, mas é mais do que tudo a redução da famosa taxa de R0, que é a taxa de contágio, espalhamento da doença. E como é que faz a contenção do espalhamento da doença com a vigilância epidemiológica, a gente comunitária em saúde, médico generalista, de casa em casa, porta a porta, visitando a pessoa que está enferma, visitando a pessoa que está com o coronavírus, para fazer com que uma pessoa, um doente, não espalhe para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu irmão, para o seu pai, e por aí vai. Infelizmente, essa parte a prefeitura tem falhado em Sorocaba. Aliás, eu acho que cabe até responsabilização da prefeita Jaqueline, do secretário de Saúde, por não terem feito, desde o começo da pandemia, esse tipo de abordagem, terem deixado R0, ou seja, taxa de espalhamento da doença, campeação de nossa cidade. E o resultado está aí, quase 300 óbitos em Sorocaba, e o número não para de crescer. Vamos aguardar aí, os dados da segunda e terça-feira. Esse é um ponto. Segundo ponto, ideologia, o que o Raul pensa? Eu penso, senso comum em relação ao Brasil, qualquer pessoa que não é cega, consegue enxergar essa situação, qualquer pessoa que anda nas ruas do nosso país, ou da cidade de Sorocaba, vê, todas as vezes que eu saio de casa, eu chego no primeiro semáforo perto de casa, tem lá três, quatro crianças, um tentando vender bala, o outro tentando lavar o vidro do carro, e um com uma placa na mão, estou com fome. Como é que pode, o oitavo país mais rico do mundo, ter criança vendendo bala no semáforo? Isso é um escândalo. Não é possível que um brasileiro digno do nome, não entenda qual é o problema do Brasil hoje, o problema de Sorocaba, é a desigualdade social. E como é que a gente aborda esse tema, de forma clara, transparente? Fortalecendo as políticas sociais, que é o salário indireto, segurança pública de qualidade, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, e fortalecendo o salário direto, atuando junto com os trabalhadores, apoiando os trabalhadores, o movimento sindical, as associações de trabalhadores, associação de aposentados, servidores públicos, para que a gente possa promover o fim desse muro que separa os pobres, o povo brasileiro do andar de cima. Porque está aí, acabou de sair o resultado da Forbes, o Brasil ganhou mais 40 bilionários. O número de bilionários do Brasil não para de crescer. E o número de miseráveis do nosso país também não para de crescer. Essa é a sina do Brasil. Isso precisa ser interrompido. Então, a ideia nossa de estar à frente da Prefeitura é para enfrentar esse problema estrutural de Sorocaba, que é a desigualdade social. Esse é o centro do nosso objetivo e é por isso que nós vamos trabalhar. Essa é a cabeça do Raul Marcelo. Eu quero agradecer, viu, Alex, o convite, cumprimentar toda a equipe, os pré-candidatos, dizer que é o início de uma caminhada, nós temos ainda muitas reuniões. Achei curiosíssimo o fato da Jaqueline não estar aqui. Tem que expor o que pensa. O Manga também não está aqui. Enfim, a expectativa é que nós possamos debater com eles, com os pré-candidatos, os assuntos da cidade. São vários problemas. Sorocaba passou, de fato, os últimos quatro anos num verdadeiro mar de lama. Eu não me lembro. E olha que eu estou já 20 anos na vida pública em Sorocaba e sem nenhum processo. E eu não me lembro de ver tantas vezes a Polícia Federal e a Polícia Civil dentro da Prefeitura de Sorocaba. Isso não fazia parte da nossa história. Mas no governo do Crespo isso ficou constumaz. Aliás, para saber a notícia do governo Crespo, Jaqueline e Manga, eu li as páginas policiais e não lia mais as notícias de política nas páginas de política nos jornais da cidade. Então, nós temos uma clivagem hoje em Sorocaba que é, de um lado, aqueles que estiveram com o Crespo, que defenderam o seu governo, que apoiaram o seu governo, que defenderam a sua política e aqueles que fizeram oposição, que denunciaram, que fiscalizaram e que fizeram com que, inclusive, todas as mazelas da sua gestão viessem a público e as autoridades competentes pudessem investigar, processar e seguem aí toda a discussão em torno do judiciário dos crimes que ele cometeu. Então, é um processo eleitoral que é um momento de reflexão sobre o que aconteceu em Sorocaba nos últimos quatro anos e o momento de nós pensarmos o futuro de Sorocaba, que, na minha avaliação, deve ser um futuro com democracia, muita participação popular, cuidado com o dinheiro público e uma gestão que pense no desenvolvimento. Mas não só isso, que consiga reestruturar o sistema de saúde público de Sorocaba, porque esse é o grande objetivo nosso.